Os meus caros amigos caranguejos do câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos caranguejos, estamos a falar sobre a lua nova em peixes, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 19 para 20 de Fevereiro. E para vocês, calhar, numa área bastante interessante que tem a ver com a expansão do conhecimento. Vocês são aquele tipo de pessoa que tem o que eu chamo de espírito santo de orelha, não é? De vez em quando aparecem-vos ali umas coisas dentro da cabeça que vocês não sabem muito bem de onde é que aquilo veio, mas faz todo o sentido, ok? E nesta altura vocês podem estar a começar a receber, ou podem estar a receber, bastante mais informação do que o normal, porque o sol vai entrar aqui, vai trazer uma lufada de energia e portanto vem aqui esta informação toda, às vezes até estão a dormir e de repente acordam com um monte de ideias dentro da cabeça e não sabem o que é que eu vou fazer com aquilo, ok? E por isso é que era muito importante que vocês aproveitassem todas estas informações que vos chegam e concretizassem mais as informações. Quanto mais não seja, escrevessem, registassem, apontassem de maneira que elas não passem despercebidas na vossa vida, ok? Mesmo que não seja para que não consigam concretizar já, podem concretizar a longo prazo, mas é importante que vocês retenham esta informação, ok? Porque esta informação é extremamente importante nas vossas vidas, ela já costuma acontecer com alguma frequência, mas se vocês a reguardarem, se vocês a utilizarem, se vocês a puserem na prática, isso pode ser extremamente importante, ok? É a falar ao vosso ouvido e a dizer, olha, futuramente pode acontecer isto, ou futuramente vai por ali para aquele lado, olha, faz isto ou aquilo, e isto é maravilhoso. Ora, é preciso é sintonizar e registar, caso contrário, depois vocês perdem-se e lá foi mais uma informação que se foi e que vocês não utilizaram bem, ok? Então, mesmo importante que não se esqueçam disso, porque se vocês não fizerem isso, mais tarde poderão vir-se arrepender de uma fase tão importante, em que esta energia e, principalmente, esta área vai ser bastante tocada, principalmente agora em Março, que o Saturno vai aqui entrar e, portanto, vai puxar por esta vossa capacidade de sabedoria, de informação e, portanto, se vocês vão utilizar corretamente, pode ser um desperdício de tempo, aliás, até podem ser um bocadinho aqui cutucados por este Saturno, que vos vai pedir exatamente para vocês serem mais concretos e utilizarem este tom espetacular que está dentro de vocês, não só para vocês aprenderem e verem o vosso futuro, mas também para vocês ensinarem outras pessoas e ajudarem outras pessoas também a terem um futuro melhor, ok? Então, vamos lá. 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 Obrigado.